Se apagará para a luz, que és tu, e eu sei a quem é que viveu. Ouvir tua palavra, ouvir a voz que voa aos teus ouvidos, Ela vai, deixa o mar, minha ansiedade, E acertar o som do meu amém olhar. E acertar o som do meu amém olhar.